A satisfação de mais uma vez poder estarmos aqui, não digo isso tecnicamente, mecânicamente, mas digo no fundo da minha alma. Agradecer a Deus pela rica oportunidade e a ameaça do nosso querido pastor José Délio. Eu gostaria de deixar um versículo bíblico. Haga a sua vida no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 22. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 22. Diz assim, que o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Você pode dizer amém? Amém. Talvez as minhas palavras não alcancem o seu ânimo, sua alma e seu espírito. Mas fique com testemunho que eu dou lá do que aconteceu com a minha vida e fique com o tema da mensagem dessa noite. Lenei novamente o versículo 1. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Nesta noite, em rápidas palavras, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. O Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. A dor de sua cabeça foi embora, tudo foi embora, eu saí da vida, renovado na presença do Deus. O Deus da segunda chance. Obrigado, Gabriel. Quem é que nunca fracassou na vida? Quem é que nunca escorregou? Quem é que nunca vacilou na vida? Que isso não seja pretexto para que nós possamos despecar. Eu me lembro de uma vez, eu era bem novinho, eu fui de um emprego e eu contei uma mentira. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei chorando. O pastor olhou para mim e disse, O irmão Ronaldo, não precisa nem pedir perdão, porque Deus já me perdoou. Deus é o Deus da segunda chance. Eu gosto muito daquele texto que eu já comentei aqui. Quando aquela mulher foi pedindo, quando aquela mulher foi pedindo em flagrante a terra e o levaram até Jesus. E disse, O mestre, na lei de Moisés, as tais vezes de apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Pegou ele. Se ele dizer que não precisa apedrejar, ele está indo contra a lei. Se ele perdoar, ele está pior ainda. O original no texto diz, Mestre, nós pegamos essa guineque, essa mulher à toa, essa mulher sem valor, essa meredriz, essa boca que expulga no ar, está no terreno. A Bíblia não diz isso, porque eu não diz isso, isso é fonte de pesquisa. Existe uma diferença. Tem que nem se perder a Bíblia. Ela tem que nem se perder o estudo. Tem que nem se ler, Bíblia. E tem que nem se estudar. Eu estava consultando uma obra. O escritor disse que Jesus escreveu quatro nomes na Bíblia. O primeiro nome que Jesus escreveu foi Abigail. Abigail era o nome da Bíblia. Depois Jesus escreveu Samuel. Samuel estava adulterando com ela na Bíblia. E eu não sei vergonha. Depois Jesus escreveu Israel. É o que estava usando. E do lado do nome de Israel, Deus põe Sarah. Ele estava adulterando com Sarah. E Jesus disse, Se aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, eles viram aquela cena, e o outro não foi salvo. Ficou a pecadora, e o anel dos pecadores. A mulher que se escapou da turba, mas jamais foi escapada do Senhor dos filhos. E Jesus olha para ela, e não chama ela de gineque, de mulher à toa, de meretriz, de puta, Jesus chama ela de ginaica. E ginaica significa mademoiselle, senhora, madame, onde estão os seus acusadores? Fale embora. Eu também não te acusso. Vá e não peces, vá. Oh, Glória. Deus é o Deus da segunda chance. Não acabou o casamento, não acabou o noivado, não acabou o curso da faculdade, não acabou o amor ao namoro. Deus vai lhe dar oportunidade de reconciliação. Nada de divórcio. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da primeira chance. Oh, aleluia. Andai, onde vai? Somos uma igreja bem-tecostal, eu sempre digo. Aqui não tem dinastia espiritual, levanta a mão, olha para o irmão. não, aqui nós não usamos este movimento, quem satura tem que pedir aí que vocês usam, nós não quem faz o movimento aqui é o Espírito Santo de Deus que só trabalha com uma ferramenta a ferramenta que ele trabalha é a palavra de Deus é a palavra que salva é a palavra que liberta que transforma, que ele renova é a palavra que matiza que dá dor, é a palavra que reconcilia, é a palavra que está falando nessa noite é o seu Deus da segunda chance ei, Jesus aleluia Deus é o Deus da segunda chance como isso não foi o ponto final homem Deus fez uma vírgula a última palavra é de Deus se nós fôssemos recuar recuar, voltar no tempo e usar o contexto diz que Israel Jacó desce do Egito desce com a sua família pode dar conta aí uma vez que você se estima o vento feito um sucesso sensacional uma vez que você se estima beijou uma vez que você se estima Israel desce ao Egito e ali passa um bom tempo quem dominava o Egito no tempo de José era um nome chamado Índios mas depois os índios foram vencidos pelos egípcios e diz o texto levantou um faraó que não conhecia José e maltratou um pouco de Israel Israel clamou que Deus levanta Moisés e Moisés passa no mar do Egito esconde o corpo o outro dia vê dois irmãos brigando põe um pano quente e diz olha são os cubos hebreus o hebreu olha para ele diz olha aonde se matasse o Egito quando deixou o poder a uma comendade pano quente é conciliador a esta palavra o exército pode ficar no midiano ali é do primeiro grau do exército no Egito o exército foi do segundo grau passou 40 anos em midiano a faculdade foi lá no deserto 40 anos em midiano uma certa ocasião o exército caminhando para perto com o sarsal o sarsal pegando fogo o fogo não se consumia o exército ouve agora o petero o exército o exército tira a sandália do teu pé para o lugar que tu quis é terra santa quem é senhor eu sou o que sou se você precisar do médico eu sou se você precisar do genio eu sou o glória sabe mais quem é que eu sou se você não sabe o pé qual é que eu sou se você não sabe o meu vocálio eu sou eu sou o que sou mas é que vai liberar meu cu ah senhor eu não tenho eu não posso eu não sou ah mas esse está do jeito que eu quero quando você pensou que você era o que fazia você não era que eu não conhecia você não fazia agora você sabe que você não é que você não pode que você não faz agora você é que você pode que você vai que a minha presença é minha vai ser fundido é Deus, aleluia e Moisés praia do Egito dez pragas na cada índio do Egito foi uma praga faraó se contê e liberou Moisés, passo mais vermelho quarenta anos do deserto durante o dia e a nuvem a noite uma coluna de fogo quantas vezes Moisés com teve momento de parar de repente vai falar com Deus quando volta a nós de um deserto novo quantos levante contra a vida de Moisés eu já disse aqui quantas vezes eu quero ver que Moisés entrava na sua cabaninha e ali ele dizia tu fez com a mãe eu estou cheio estou cansado estou desanimado estou obstinado o povo rebelde de repente ele olhava do lado dele havia uma caixinha o que ele tinha naquela caixinha estava pedindo tinha os ossos de José de um ciclo de repente o eterno dizia e aí rapaz vai parar está com vontade de parar e os ossos de José tem que chegar na terra prometida e é você que vai ter que levar está querendo parar rapaz e aí o irmão está querendo parar e aí o irmão está querendo parar e aí o irmão está querendo parar pois é que o irmão está nos homens dizendo mas na família a mesma coisa Moisés corria sentada lá na sua estava pedindo e de repente olhava aquela caixinha está nos ossos de José e Deus falava e aí vai parar ou chegaram na terra prometida os ossos de José foram enterrados quando nós é assim a crise ele ia para a caixinha e olhava para os ossos de José e aquilo animava mas hoje não tem dúvida nem dificuldade nem problema nós não temos caixinha de ossos de José não temos nada mas nós temos algo mais importante você olha lá para o calvário aleluia ele morreu mas ressuscitou o terceiro dia você vai chegar na terra prometida tua família vai chegar na terra prometida a minha família vai chegar e o Senhor será salvo em tua casa oh glórias isso vai passar levanta a cabeça e de repente Deus o levanta José pastor João Caetano tinha que passar o Jordão Deus dá uma técnica para o estatístico daquele espaço o Jordão se abre Israel passa deixe-me profetizar para você Deus aberto o mesmo Deus que abre o major nele vai para o Jordão para você o mesmo Deus que me deu uma história naquele problema vai dar vitória nesse problema pode arrumar outro problema que esse Deus já solucionou amém Jesus e glória maravilha Jesus oh Espírito de Deus aleluia adeus glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Josué conquista a terra mais para frente Josué move e o povo se esquece dos benefícios que Deus fez através de Josué de repente entramos no período dos juízes segundo os teólogos quem escreveu o livro dos juízes foi Samuel quando Sal acende a outro ele não estava na família de Dan que não tem muita expressão ali o nome Pony era Manoá sua esposa e a Estéria visita uma teofania uma visita de Deus em Cristo se revelando a ela e ela tinha um bom que era a Estéria e o Senhor falou pra ela a tal tempo você vai chorar Deus é o Deus de promessas glória a Deus aquilo que Deus fala jamais vai cair e ela fala pro seu marido olha o Senhor apareceu depois o Senhor aparece a Manoá e no tempo previsto ela libera a vida e tem um filho com o nome Sansão a palavra Sansão significa pequeno só e a gente Sansão foi crescendo não libericava cabelo crescia Sansão tirando Jesus Cristo eu não vejo ninguém mais cheio de Sansão Sansão crescendo mas Sansão promete algumas coisas que ele não poderia cometer Sansão desce a três cidades que ele não poderia descer primeira cidade de Sansão desce sumava centígrima cidade das parreiras cidade da Maria eu tive um irmão que ele perdeu a vida toda uma semana antes de morrer ele aceitou a testa como salvador na lápide dele está escrito combativo o combate cabia a carreira do Aleluia salvo salvo para a glória de Deus a bebida a bebida entristece empobrece a bebida é um vício inteiro olha o que a bebida fez na vida de Noé aonde sou seu médico olha o que a bebida fez na vida de Ló junto com as filhas do incesto terrível coisa terrível Paulo diz e não vos embriareis com o vinho que acontenda mas enchei-vos o Espírito Santo o verbo encher está no presente é para mim é para você é para nós estemos cheios do santo o verbo encher está no imperativo é a ordem de Deus o verbo encher está no presente nos sonhos logo aquele dia é para hoje o verbo encher nesse neste texto está na rosadinha ou seja para ser cheio de um santo não depende de nós dependemos de Deus agora eu você temos que fazer nossa paz ser cheio do Espírito Santo não é sapatear a igreja e lá fora não cumprimentar ninguém ser cheio do Espírito Santo é ser um bom pastor é ser uma boa mãe é ser um bom filho um bom neto um bom obreiro um bom trabalhador isso é ser cheio do Espírito Santo porque eu fui dar uma aula na faculdade teológica e o irmão chegou em mim e disse no Ronaldo nós chamamos o irmão assim para pegar aquilo e portanto precisamos pagar o que eles fizeram só que teve uma coisa que não teve oculto nós fomos pagar ele e falou não é mais do que que teve tantos batidos do Espírito Santo irmão onde é que nós estamos irmão onde é que nós estamos irmão este já recebeu a sua recompensa aqui na terra este já recebeu ser cheio do Espírito Santo é sentir a necessidade dos outros é tomar as donas dos outros é ser amigo dos outros é sorneio com aqueles que sofrem é chorar com aqueles que choram é lutar com aqueles que lutam isso é ser cheio do Espírito Santo é Jesus ser parado não estranha manifestação do Espírito Santo mas ser cheio do Espírito Santo é difícil ai se comprega só depois da décima vez que eu vejo sujeito pegar é que eu disse sempre é porque tem isso que parece papagaio ele pede mensagem pra cima e pra baixo mas aqui no Belém não aqui no Belém tem pão quente da praia glória a Jesus libera a cidade de Sansão Deste dívida cidade da embriaguez segunda cidade de Sansão Deste Sorete cidade do pecado foi ali que me conheceu Dami pecado de genera humilde impobreza pecado uma praga a palavra pecado significa errado alto Paulo diz mas a minha sua nossa cidade está no céu onde aguardamos nosso Jesus Cristo que transformará o nosso pro combativo e serão semelhante a ele as nuvens vão recuar o céu vai se abrir os que correram em Cristo ressuscitarão nossos filhos seremos transformados vamos chegar no céu e cantar o vinho da vitória levantar a porta as nossas entradas levantar a entrada e deixar em que é este rei da glória é Deus é Deus setembro eu tive um começo de demonia fui no hospital de exército mas lá não estava contando a máquina partir do meu convênio o médico deu pra mim só não a gente vai indenar aí foi desfrutado o problema do vinho aqui a timidão me empurra e morre no hospital foi muito bem tratado graças a Deus mas parecia uma cidade de pecado glória a Deus glória a Deus o outro diz não anda vamos fazer uma traca nele mas pedimos família minha família foi pra cima do médico e não vai fazer coisa nenhuma aí é terra santa a igreja precisa do pastor da família do filho e eu preciso do amigo seu amigo vai morrer dá um papel que eu acima ele não vai fazer traca coisa nenhuma veio outra médica por 18 dias sedado o dacordês estava amarrado médico você não manda mais que ela levantou a igreja aqui e o que é oração oração é falar com Deus e Deus lhe responde pela sua palavra a primeira característica de uma oração ser respondida ele está na vontade de Deus ela é boa perfeita da água a segunda característica do oração ser respondida para quem está no tempo de Deus sabe passei a mim eu vi ele major o que foi lá o que foi lá o que foi lá não encontrou o pastor eu era uma comissão cataneada do pastor Gessé Serginho e ele é meu grande amigo a bela amada da cidade a igreja coroa tinha tem temos um pastor aqui que ele viu tudo entubado e ele diz irmão Ronaldo não leva outro qualquer lá do Belém mas irmão Ronaldo não eu conheço irmão Ronaldo tem um pra tá pra igreja eu não aceito isso eu já tinha a sentença de confiar em Deus irmão eu sabia que eu não ia morrer rapaz que de 100% que eu só cumpriu 10 tem 90% que eu não tenho que me aguentar aleluia tem muita coisa que Deus vai fazer aí é Deus irmão 38 dias entre a vida e a morte Edmilson largava sua família pastor do meu lado a noite toda o Edmilson largava o conforto da família dele e orava comigo Edmilson saia e chegava nossa mulher com ele o médico disse vai morrer não vai mais andar saindo de lado glória a Deus Deus é bom ele ainda tudo um dia eu passei numa avaliação que ele frente a frente como é diz aí você não estiver a morrer é vocês têm um Deus que não é brincadeira é aleluia aleluia Jesus